Essa é a estreia, essa é a estreia, será que repete, hein, cuja pra cuidar, cuja que essa é a estreia, primeiro dia que vem no mato, esse vem de longe, esse vem de longe, cuja pra cuidar, o carro, a cantoria é ele, ó, ferramenta, essa é a estreiazinha, estreia, chegou essa semana agora, esse vem de longe, você tá por aqui, teve estreia hoje, cuja pra cuidar, vocês são bons de verdade, cuja que hoje é 21, senta por aqui, o vento tá ali, vida na vida, não dá pra criar, cuja, cabeça inchada, cantoria, meu filho.